A Prefeitura de Uberlândia disponibilizou um novo veículo para ampliar e garantir o acesso da população ao serviço de saúde. O serviço começa amanhã e você já está vendo aí a foto do veículo, esse veículo bonito, né? Para você já identificar tão logo como é que vai funcionar. E quem vai explicar para a gente toda essa dinâmica é a nossa querida Tatiana, que está de novo aqui ao vivo comigo. Qual é o primeiro bairro que vai receber essa bilisura aí, Tatiana? Conta para a gente. Então, Júnior, o primeiro bairro a receber aí a unidade móvel será o Jardim Patrícia. A van estará estacionada das nove às treze da tarde na Praça Bolívar, Doutor Bolívar Carneiro, né? E o que vai acontecer por lá? Primeiramente, essa parada desse veículo será para promover a vacinação. Posteriormente, ela irá a outros bairros de Uberlândia, nos quais ela será utilizada para consultas médicas em cronograma a ser elaborado. Lá, o paciente vai receber atendimento médico de atenção primária e também generalista. E o paciente também consegue encaminhamento para especialidades, troca de receita, tudo o que ele faria em uma unidade básica de saúde. O equipamento tem como finalidade principal facilitar o acesso a consultas nos bairros. Para atender como consultório móvel, a unidade recebeu adaptações e melhorias. E agora está dotada de equipamentos para atender toda a população de Uberlândia, Júnior. É isso aí, Tatiana. Obrigado, viu, querida, pelas informações aqui na tela do nosso Balanço Geral. Mais um serviço para você. E nós trouxemos aqui essa notícia importante, né? Onde você vira aí esse veículo, fique atento, né? É uma oportunidade para você receber esse atendimento. Tem um cadastro, coisa e tal, mas procure se informar sempre, tá bom? Tá bom?